Pessoal, olha que top! Vou trazer pra vocês aqui as lojas que estão participando dessa promoção top, que é a promoção da troca de armação do seu óculos, entendeu? Então se você tem armação aí e você quer trocar, beleza! Olha as lojas que estão participando dessa promoção top, que é a promoção 15% de desconto. Vou deixar aqui o código QR Code, tá? E você vai poder escanear o código aí e fazer parte dessa promoção. Essa promoção está válida no Shopping da Gávea. Procurar a Beatriz a partir aí das 16h até as 22h. Em um outro vídeo que eu tinha postado, eu tinha falado a partir de 10h, mas a Beatriz, ela só vai estar na loja a partir das 16h. Então, pessoal que quiser chegar lá pra garantir esse desconto aí na armação do seu óculos, beleza? Também tem aqui, ó, lojas que estão participando da promoção, tá? Lembrando, gente, ó, é, Ótica Carol, né? Ótica Carol, então vamos lá. Ahn, a loja de Ipanema, Rua Visconde Ipirajá, tá? Ahn, a loja do Jardim Botânico. Ahn, o Jardim Botânico tem, se eu não me engano, duas lojas. Tem uma na Marinha Angélica, tem outra ali na Rua Jardim Botânico. Então, já facilita pra galera que tá ali naquele meio ali. Copacabana, que é na Rua Nossa Senhora de Copacabana. Ah, ahn, mas aí qual a numeração? Porque a Nossa Senhora de Copacabana é grande. Isso mesmo, desculpa a minha ignorância. 683 na Nossa Senhora de Copacabana. Também tem na Nossa Senhora 985, são perto, né? São duas quadras. No Shopping da Gávea, que eu acabei de falar, que é onde que eu tô indicando pra vocês, pode chegar lá e procurar a vendedora, atendente, Beatriz, das 16 horas até as 22 horas, beleza? 22 não, 22 é a hora que tá finalizando o acesso ao Shopping. Então, chega antes se você quer garantir. Valeu? Marquei de São Vicente, 52, loja 132. Que é no primeiro piso. Edifício Central, Avenida Rio Branco, número 156, no térreo, tá? Loja 1. Também tem na Galeria do Comércio, Avenida Rio Branco, 120, loja 8. É um pouquinho antes, é ali, depois da rua, rua da Assembleia, tá? Então, também tem na Tijuca, Avenida Maracanã, 987, loja 2085. Também tem no Shopping da Tijuca, Avenida Maracanã. É, eu acho que a Avenida Maracanã é porque tem duas lojas. Né? Tem no... É no segundo piso. É... Shopping da Tijuca. Ficando na Avenida Maracanã, a galera conhece aí, a galera que tá ali na Vila Isabel, naquela mediação. Na Praça São Espenhas, né? Loja 45, número 45, loja E, também ali na Tijuca. Também na Tijuca tem na rua Barão de Mesquita, no número 314, loja 345B. Acho que é a loja do lado direito ali, quem tá descendo. É... Também tem no Plaza Shopping Niterói, isso mesmo. Na Avenida 15 de Novembro, número 4, loja 2008, né? No segundo piso. No Norte Shopping também tem no primeiro e segundo piso. Então a galera que estiver ali, próxima ali a Dom Heldecâmbro, Del Castilho, é... Naquela mediação Maria da Graça, tá? Tem essa opção também. Avenida Dom Heldecâmbro, 505474, tá? Lojas 519, no primeiro piso. Jacarepaguá também tem, pra galera que tá ali, Freguesia, Taquara, Tanque, Curicica, também tem na Estrada dos Três Rios, número 116, loja C. Jacarepaguá também tem na Estrada de Jacarepaguá, 7.880, loja G. Freguesia, no Parque Jacarepaguá. É, tem o Parque Jacarepaguá, né? Inaugurou aí, tem um dia desse aí. E... Mais um... Um acesso aí, pra rapaziada, que tá ali na mediação ali, É... De Jacarepaguá. Fica na Estrada de Jacarepaguá, 6.000... 6.069, entendeu? Então, tem várias lojas aí, Aqui você pode estar se direcionando, Pra aproveitar essa promoção de 15% de desconto, Na troca da armação do seu óculos. Óticas Carol. Essa eu indico, porque eu conheço. Beleza? Que Deus te abençoe, E que você não precise, né? Usar. Mas, muitas das vezes, Não é simplesmente usar o óculos. Muitas das vezes, você vai... Ter um óculos pra... Uma leitura. Muitas das vezes, você vai ler, E aí, você quer ver... As letras, né? Melhor, muitas das vezes, é pra descansar as vistas. Então, tem vários tipos de óculos. Então, muitas das vezes, você vê a pessoa usando óculos, Mas, aí, fulano tá cego, isso e aquilo, As pessoas já associam logo isso. Tem nada a ver com isso, gente. Muitas das vezes, Então, você tá usando óculos pra descansar as vistas um pouco. Muitas das vezes, Pra... Você usa pra praticar uma leitura. Então, tem várias formas, né? Pra você usar o óculos. Não é porque, simplesmente, a vista tá ruim. Entendeu? Então, é isso aí. Então, se quiser aproveitar esses 15% de desconto, Na troca da armação do seu óculos, Corre lá. Valeu? E... Fala com a Beatriz. Tamo junto. Que Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.